Então, Michael, o que temos aqui? Uma boa caixa. Para sua filha? Vamos abrir essa caixa de Pandora. Muito legal. Para esses caras. O que você acha? Vamos ver o que está dentro, abaixo. Vamos ver o que está dentro, abaixo. Vamos ver o que está dentro. Mais coquinhas. Outro tipo. No terceiro nível. Cigar cubano. Não é um cigarro. Não. É um cigarro. É um cigarro. Não. É um cigarro. Não é um cigarro. Não é um cigarro. É um cigarro. Não 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 é um cigarro. Tchau.